No aro rodada NBA, a Budweiser apresenta o que rolou de melhor nos 10 jogos de ontem. Eu sou Estevam Ticone e esse é o melhor basquete do mundo, então vamos nessa! Com a volta de Therese Halliburton após 6 partidas fora, o Indiana visitou o Boston. O cestinha foi Jason Tatum com 34 pontos. Pelos Pacers, Halliburton fez 20 pontos e deu 9 assistências. O primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes sempre próximas. A diferença no placar não passou de 10 pontos. Mas após o intervalo, só deu o Celtics. Os donos da casa aceleraram e não deram chances ao adversário. Jalen Brown marcou 15 dos 27 pontos deles só no terceiro quarto. Boston seguiu no mesmo ritmo até o fim e conquistou uma tranquila vitória. 120 a 95. O Washington recebeu o San Antonio. Boa atuação de Kristaps Porzingis com 23 pontos e 9 rebotes. Pelos Spurs, todos os titulares marcaram 10 ou mais pontos. Duplo-duplo para Danny Avid, já com 21 pontos e 11 rebotes. A resposta veio com Keldon Johnson com 30 pontos e 10 rebotes. O alívio para os Wizards chegou no último quarto. Ory Kisper marcou 10 dos 26 pontos dele nesse período. O time da casa fez 37 a 26 na parcial e confirmou o triunfo. 136 a 124. O Toronto encarou o Detroit. Pascal Siakam foi o cestinha com 32 pontos, além de 9 assistências. Os canadenses se impuseram logo de cara. Assumiram a liderança no início e ainda no primeiro tempo, abriram 20 pontos de vantagem. Após o intervalo, pouca coisa mudou. Os Raptors seguiram ditando o ritmo da partida. Chris Boucher foi outro destaque com 19 pontos e 13 rebotes. Vitória sem sustos para Toronto. 118 a 97. O Memphis enfrentou o Houston. Jabari Smith fez um bom jogo pelos Rockets com 20 pontos e 8 rebotes. Pelos Grizzlies, Jamoran mais uma vez saiu do banco para ajudar a equipe. Ele terminou com 18 pontos e 8 assistências em 19 minutos de quadra. Tempo de sobra para ele mostrar todo o talento. Foi uma linda série de malabarismos e cestas de tudo quanto foi jeito. Memphis não tomou conhecimento do adversário. E antes mesmo do intervalo, a equipe decolou. No segundo tempo, mesmo cenário e a vantagem seguiu aumentando. E temos que falar de Luke Nair. Foram 30 pontos com 10 bolas de 3. Isso mesmo, acertou 10 em 11 tentativas de 3 pontos. Recorde da franquia. E para fechar, se liga só. Dá uma olhada na altura que subiu Jamoran para essa enterrada. Aí não tem jeito. Deu Grizzlies. 151 a 114. Com Luka e Carey, o Dallas recebeu o Charlotte. Pelos Hornets, todos os titulares marcaram 10 ou mais pontos. Gordon Hayward foi um deles, com 25. Os visitantes dispararam no placar no primeiro tempo. Pelos Mavs, Carey Irving tentou reequilibrar as coisas. Ele fez 7 dos 18 pontos dele no segundo quarto. O sextinho da partida foi Luka Doncic, com 34 pontos. Mas os visitantes não estavam para brincadeira. E não deixavam Dallas se aproximar. Ótima atuação de PJ Washington, que terminou com 28 pontos. No terceiro quarto, a vantagem chegou à casa dos 20 pontos. Aí então, os Mavs começaram a reagir. Luka esquentou e a diferença começou a diminuir. No último período, os donos da casa encostaram de vez. Mas não passou disso. Charlotte voltou a comandar as ações e conseguiu uma vitória surpreendente. 117 a 109. O Milwaukee visitou o Utah. Trabalho coletivo gigante dos Bucks. Todos os titulares marcaram 17 ou mais pontos. Na defesa e no ataque, o time esteve bem praticamente o tempo todo. Grayson Allen foi o cestinha da equipe, com 25 pontos. O Milwaukee dominou a partida de ponta a ponta. Estava à vontade em quadra. Duplo-duplo para Ianis Antetokounmpo, com 24 pontos e 11 assistências. Os Bucks ficaram na frente do placar do início ao fim. Não foram ameaçados em momento algum. E levaram a melhor de maneira incontestável. Sem muitos titulares, o Portland encarou o Chicago. O destaque dos Blazers foi Shadon Sharp, com 24 pontos. Já o cestinha do jogo foi Zach Lavin, com 33. Bons números também para Nikola Vultjevic, com 23 pontos e 15 rebotes. Os Bulls assumiram a liderança no placar no segundo quarto. E, aos poucos, foram abrindo vantagem. No segundo tempo, os visitantes seguiram firmes. E a diferença passou dos 20 pontos. Chicago manteve a pegada até o final. E saiu com a vitória, 124 a 96. O Sacramento recebeu o Phoenix. Tomanta Sabonis anotou 27 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Aliás, todos os titulares dos Kings fizeram mais de 10 pontos. Deron Fox marcou 19. O cestinha da partida foi do Suns. Devin Booker com 32 pontos. Os visitantes foram melhores no primeiro tempo. Chris Paul, que terminou o duelo com 15 pontos e 13 assistências, liderou o time, que foi para o intervalo na frente. No terceiro, quarto, o jogo mudou. O Sacramento voltou com tudo. Kevin Herter marcou 16. Dos 29 pontos dele, só nesse período. Os donos da casa fizeram 45 a 26 na parcial. E viraram o placar. Mesmo sem Deron Fox, que saiu lesionado, no último quarto, os Kings conseguiram segurar a ponta. Vitória importante na briga por posições na tabela. 135 a 127. Estrelas em quadra para a Philadelphia e Golden State. E elas não decepcionaram. Stephen Curry fez 29 pontos. Joel Embiid respondeu com 46 pontos. A partida foi muito disputada. Teve 19 trocas de liderança. E ficou empatada 13 vezes. Ótima noite também para Jordan Poole com 33 pontos. O confronto foi lá e cá. Extremamente equilibrado. Durante quase todo o jogo, a diferença não chegou a 10 pontos no placar. E assim foi até a reta final. Emocionante. E a decisão apenas nos últimos lances. Com pouco mais de um minuto no relógio, os Warriors abriram 5 pontos. Em seguida, Curry resolveu e garantiu o triunfo para a Golden State. Final 120 a 112. Os Lakers encararam o Thunder. Que partida de Anthony Davis. 37 pontos e 15 rebotes. Lebron curtiu. 15 desses pontos foram no primeiro quarto. E Los Angeles abriu vantagem. Por Oklahoma, Josh Giri apareceu com 27 pontos e 17 rebotes no duelo. O time da casa seguiu melhor no primeiro tempo. E foi para o intervalo na frente. Cheio Gilgues Alexander, que terminou com 27 pontos, comandou o Thunder na volta do vestiário. E rapidamente, os visitantes encostaram no placar. Daí para frente, muita tensão. Equipes sempre próximas. E confronto muito parelho. Na reta final, Los Angeles se deu melhor. Com o apoio da torcida, o time foi mais eficiente. Aproveitou as oportunidades. E conseguiu a importante vitória. 116 a 111. Na classificação da Conferência Leste, Milwaukee, Boston e Filadélfia já estão classificados. Cleveland, New York Knicks e Miami estão na zona de classificação dos playoffs. Brooklyn, Atlanta, Toronto e Chicago na faixa de play-in. Charlotte e Detroit já não têm mais chances. No Oeste, Denver e Memphis estão na próxima fase. Sacramento, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns e Golden State estão na zona dos playoffs. Minnesota, Los Angeles Lakers, New Orleans e Oklahoma na faixa do play-in. San Antonio e Houston não têm mais chances. Esse foi o Rodada NBA apresentado pela Budweiser. Fique ligado, amanhã tem mais.